Olá, boa noite pra você, obrigada pela sua companhia nessa quinta-feira. Gasolina vai ficar mais barata de novo, veja quanto e quando. Novela da Zona Azul tem audiência pública acontecendo neste momento. Essas propostas são projetos de como elas acreditam que seria interessante o estacionamento rotativo no município de Florianópolis. E a falta de acessibilidade faz o Ministério Público Federal entrar com a ação contra a UFSC. Eu tenho todo um sonho construído durante anos, mas eu chego aqui, que é o meu sonho da universidade, e eu não posso ir numa sala porque eu não tenho acesso, não tenho uma rampa. Nós começamos com notícia boa para os motoristas, mais uma redução no preço da gasolina, porque a Petrobras anunciou que a partir de amanhã vai baixar o valor do litro do combustível para as distribuidoras. A Stephanie Damásio, ao vivo, traz as informações para a gente. Será que essa redução chega mesmo no bolso do motorista? Stephanie, boa noite. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. Deve chegar, sim, segundo o Sindópolis, o Sindicato dos Combustíveis Minerais da capital, a redução deve chegar aí a 18 centavos. O valor médio do litro da gasolina na Grande Florianópolis deve ficar em torno de 4,99 centavos. O que hoje está em média 5,17. Já a redução para as distribuidoras, anunciada pela Petrobras, é de 0,25 centavos. O preço vai passar, então, de 3,53 para 3,28 e passa a valer a partir de amanhã. Mas é claro, essa redução aí é para as distribuidoras. E ainda são acrescentados o etanol para a mistura do combustível, os valores dos impostos e ainda a porcentagem de lucro de cada posto de combustível. Essa redução aí para as distribuidoras, ela começa amanhã, mas o novo preço para o consumidor vai chegar aí um pouco depois. Então, é muito importante o motorista ficar aí atento. Volto contigo, Sibeli. Obrigada, Stephanie. É isso, não vai sair correndo e encher o tanque, que pode demorar uns dois, três dias para esse desconto chegar no seu bolso. Agentes da Polícia Federal estiveram hoje na Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, para recolher arquivos e documentos. A Morgana Fernandes tem as informações para a gente. Oi, Sibeli. Isso mesmo. A Polícia Federal esteve hoje pela manhã aqui na Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, fazendo a operação recolhendo arquivos e também documentos. A Polícia Federal realizou essa operação de forma sigilosa e por uma decisão judicial não pôde passar mais informações sobre o que está acontecendo e o que está sendo investigado. Mas a Prefeitura de Palhoça se manifestou através de nota, confirmou essa visita hoje pela manhã e disse que, além dos arquivos e documentos levados, não houve nenhuma condução, nenhuma prisão, nem qualquer outro ato contra os servidores. A gente, é claro, continua acompanhando essa situação. Volto contigo. Obrigada, Morgana, pelas informações. Olha, um jovem de 23 anos morreu hoje em um acidente de trânsito na BR-282. Vargem é o nome da cidade que fica na Serra Catarinense. Ele dirigiu um carro com placas de Curitiba que acabou batendo em um caminhão. Você vê aí o estado em que ficou o automóvel totalmente destruído. Esse carro tinha placas de Criciúma. A vítima já foi encontrada sem vida, por conta dessa situação toda que você vê, aí o estado que ficou o carro, e estava ainda presa as ferragens. O motorista do caminhão, de 59 anos, e o jovem de 24, que estava de carona, não se feriram. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu esta ocorrência. Nós vamos para o intervalo e, na volta, vamos conhecer as propostas do candidato Gilmar Salgado, do PSTU. E não é que a febre voltou? O troca-troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo virou um evento para famílias inteiras. Você vai ver, a gente vai contar várias histórias bem curiosas para você. Voltamos já. 7 horas 26 minutos e estamos de volta. Agora para falar da novela da Zona Azul, que sim, continua em Florianópolis. Inclusive, uma nova audiência pública acontece neste momento para apresentar um novo modelo para as vagas rotativas. A gente explica essa história para você. No centro de Florianópolis é sempre assim. As vagas do estacionamento rotativo totalmente ocupadas. É a ginástica diária para quem quer estacionar e ficar esperando para tentar pegar uma dessas vagas. A dificuldade realmente para conseguir uma vaga não é de hoje, né? Emerson precisou deixar a moto fora da vaga. Tive que deixar a minha moto fora da vaga, porque eu vim aqui já estava cheio e dei uma volta, nada. O local ali embaixo que era as vagas, o pessoal tirou a placa e não avisou que tirou o estacionamento. Está um problemão estacionar aqui. A Prefeitura de Florianópolis realiza uma audiência pública com o objetivo de ouvir a população e também de apresentar um novo modelo de estacionamento rotativo. No encontro, serão apresentados como será feita a gestão e implementação das vagas e o valor das tarifas. As pessoas que estiverem lá vão poder expor. A gente vai colher, a gente vai filmar e depois todas as contribuições serão tratadas. De acordo com a Prefeitura, depois da audiência pública, a expectativa é ter o lançamento do edital ainda esse ano. Dentro de um prazo de 30 dias, a gente finaliza fazendo toda a modelagem, analisando as contribuições da consulta pública, da audiência pública e dentro desse prazo de 30 dias, ou seja, lá para o dia no início de outubro, a gente já quer encaminhar esse documento para o Tribunal de Contas. Para quem não conseguir ir presencialmente na audiência e quiser participar, pode preencher um formulário aberto até o dia 8 de setembro. Os estudos e a consulta pública podem ser acessados no link que aparece na tela. Vamos de política? Na série com os candidatos ao Senado, hoje vamos conhecer Gilmar Salgado, do PSTU. Funcionário público, o Salgado já participou de eleições estaduais e municipais. O candidato do PSTU defende uma mudança na remuneração dos parlamentares e o fim do Instituto da Reeleição. A reeleição é um absurdo. Aliás, é importante denunciar aqui que a reeleição, Roberto, ela surgiu numa compra de votos no governo Fernando Henrique Cardoso, que não houve nem CPI, nem apuração nenhuma, porque não existia reeleição até o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi ali que surgiu, foi denunciada a compra de votos, que surgiu a reeleição e é um absurdo a reeleição. Nessas eleições, a maioria dos deputados estaduais, federais, senadores, são candidatos à reeleição. Se não tivesse essa lei, aí poderíamos renovar, de fato, quem sabe com mais participação dos trabalhadores e candidaturas socialistas revolucionárias, e não sempre os mesmos candidatos das grandes empresas e dos banqueiros. Mas a outra questão fundamental é o salário dos parlamentares. Nós defendemos que o salário de um parlamentar deve ser igual à remuneração de um professor qualificado, de um operário qualificado, e não o jeito que é hoje o parlamentar para vereador em Florianópolis ganha mais de 20 mil reais. Isso é um absurdo acontecer no nosso país das desigualdades sociais, enquanto o salário mínimo é 1.200 reais. Então, nós temos que acabar com a farra que os políticos, os privilégios, e o mandato dos políticos deve ser de quem elegeu, deve ser revogado. A entrevista completa de Gilmar Salgado, você confere no nosso portal, o scc10.com.br. Roberto, já aqui conosco. Boa noite, Roberto. Boa noite, Sibeli. Boa noite a você que nos assiste. Hoje vamos de polêmica, né? Já temos polêmica na discussão da lei de diretrizes orçamentárias no Congresso. E coloca tamanho de polêmica nisso. Você quer ficar indignado? Você vai ficar indignado. Como eu estou e muitos ficarão. Enquanto você não conhece o que é uma LDO, que nada mais é do que a planificação do orçamento que virá depois, ela diz o seguinte, que o salário mínimo passará para 1.302 reais ano que vem. E que o Auxílio Brasil passará para 405 reais. Mas, para aí, eu ouvi candidatos à presidência de vários partidos prometendo que vai ser de 600. Pois é, até o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que vão dar um jeito. E, se for o caso, mantém o estado de calamidade para simplesmente ter 405, passar para 600 reais. O problema não é nada disso. O problema é que aquela história de tal de orçamento do relator, também conhecido como orçamento secreto, já tem um valorzinho para ele no pré-orçamento da União. 19 bilhões de reais, 19 bilhões de reais para o presidente da Câmara e o relator do orçamento transferirem para os amigos do rei. Não se esqueçam que dos 17, dos 17 não, desculpa, dos 16 deputados federais e três senadores de Santa Catarina, só três não usaram o orçamento secreto. É muita, olha, dá vontade de dizer até uma palavra inominável nesse horário, mas é safadeza, é safadeza. E para a espiada, Roberto, olha, diante desse cenário todo que você relatou aqui para a gente, dá para imaginar, por exemplo, o reajuste do Auxílio Brasil? Estão dizendo que vai ser de 600 reais. Ajuda os mais pobres, os carentes. Mas isso depende de uma mágica, porque os 19 bilhões para o orçamento secreto, estes, sim, estão garantidos. E nós pagamos. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Tem mais o Roberto. Outros relatos do Roberto lá, nos comentários dele, na coluna, né? Nosso portal é cc10.com.br. Confere lá. Boa noite. Boa noite. Agora o assunto é a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, que agora vai responder uma ação civil pública por falta de acessibilidade na estrutura do campus na capital. Olha só. Cadê o piso tátil que tinha que estar aqui? E rampa? Tem? Também não. Esse tipo de cenário se repete por toda a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu chego aqui, que é o meu sonho da universidade, e eu não posso ir numa sala porque eu não tenho acesso, não tenho uma rampa. Ou eu não posso adentrar em um lugar porque eu não tenho um intérprete de Libras. A Juscelene é presidente da Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos. E ela conta que eles usam o espaço da pista de atletismo e passam um sufoco quando o assunto é acessibilidade. A gente não tem um banheiro próximo da pista. Ele é longe da pista. Então precisaria ser algo mais próximo da pista. A rampa de acesso é muito íngreme. Tem uma rampa, mas não pode ser qualquer rampa. Depois de 13 anos acompanhando a situação, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública cobrando que a UFSC realize obras para melhorar a estrutura do campo de Florianópolis. Isso pensando na questão das pessoas que têm deficiência e também mobilidade reduzida. Reuniões entre o Ministério Público Federal e UFSC já foram realizadas. Os próximos passos justamente vão ser em juízo. Eles vão ter que responder à Justiça Federal. Se houver determinação de que eles apresentem esse cronograma e que eles façam as obras, sim, pode ter um estabelecimento de multa se eles não cumprirem daí. Em nota, a UFSC alegou que em agosto de 2020 solicitou 51 milhões de reais ao Ministério da Educação para as obras necessárias no campo de Florianópolis. Mas que esse dinheiro ainda não foi liberado. E complementa afirmando que nesse ano já foram licitados projetos de adequação de acessibilidade para o campus. Você lembra do clube flutuante que foi levado pelo ciclone extratropical no início do mês passado em Balneário Camboriú? Pois é, os destroços estão sendo encontrados em outras praias do litoral catarinense. O clube flutuante ainda não havia sido inaugurado e em questões de horas foi levado pelo vento forte com rajadas de aproximadamente 100 km por hora e ficou à deriva em alto mar. De acordo com os empresários, o prejuízo foi em torno de 8 milhões de reais. Agora, os destroços avançam no mar e já chegam às praias. Esta semana, os destroços do flutuante foram encontrados em pelo menos sete cidades do litoral de Santa Catarina. Inclusive, aqui na Praia de Cabeçudas, em Itajaí. Neste momento, a maior preocupação do Instituto Anjos do Mar e do Ministério Público Federal é em relação ao meio ambiente. O órgão, inclusive, abriu investigação para apurar os danos ambientais. Tivemos dois incidentes aí com um flutuante saindo do farol de cabeçudas, né? Indo, derivando em direção à entrada da boca do rio Itajaí. E ali é a área de navegação de pesca, né? Com frota industrial, frota artesanal. Só está sendo atendido ali o costão de Balneário Camboriú. O Ministério Público solicitou à Prefeitura e Capitania dos Portos informações sobre possíveis danos ambientais. A Prefeitura de Balneário Camboriú afirmou em nota que acompanha a situação e está em contato com os empresários. A empresa também emitiu uma nota reconhecendo a responsabilidade e compromisso com a reparação integral do meio ambiente. Vamos iniciar uma nova etapa, onde nós, através de uma embarcação, ela vai puxar, através de um scanner, ela vai conseguir mapear alguns objetos que estão no fundo do mar. Seja objetos de origem da Deju ou até mesmo objetos que não são da origem da Deju. A gente segue acompanhando, né? Mas agora vamos falar de coisa boa. Olha só. Entra a Copa, sai Copa. E uma coisa que nunca perde o brilho é o tradicional álbum de figurinhas. Esse ano, essa mania, está mais viva do que nunca. E se você pensa que isso é coisa de criança, eu já te adianto que você está muito enganado. Crianças e adultos estão à caça das figurinhas, aquele troca-troca, sabe? Pelos jogadores mais cobiçados, para completar essa coleção. A gente vai trazer agora histórias para você. Quem sabe você entra nessa também. Olha só. Não tem como escapar. Por onde você olha o álbum da Copa, está lá. São vários pontos de trocas espalhados pelo Estado. Aqui em Chapecó, alguns jovens se reuniram na Praça Coronel Bertazzo para aquela famosa troca de figurinhas. Agora, nesse 2022, eu estou investindo aí para... espero completar, né? Essa é a rotina de adultos e crianças em ano de Copa do Mundo. O assunto se torna comum nas rodas de conversa e por toda parte. O Adriano mantém a tradição do avô, que era um colecionador fanático. Hoje, faltam apenas 20 figurinhas para completar a coleção. Surgiu assim, a gente começou a colecionar de 98, mas todos a gente tem e eu guardo isso mesmo como uma memória afetiva do meu avô mesmo. Já nesta banca de revistas, as vendas têm aumentado. Ninguém esperava essa saída. E ainda temos mais dois meses ainda para a Copa, né? Quer dizer que vai pegar mais fogo ainda. Com a proximidade do maior evento esportivo do mundo, as cidades vão buscando alternativas para reunir os colecionadores. No shopping de Chapecó, a Feira do Livro começou nesta quinta-feira e este ano vai ter um grande diferencial. O lugar deve receber ainda bancos e também mesas para reunir todos os colecionadores do álbum da Copa do Mundo. O álbum custa cerca de 12 reais com a capa tradicional e 44 reais com 90 centavos de capa dura. O pacote com cinco figurinhas custa 4 reais. O Roberto é outro colecionador que levou vários pacotinhos para casa. Eu iniciei antes de ontem, aí a segunda remessa que eu estou comprando agora. Aí eu estou na expectativa de tirar o Neymar de ouro, né? Gostando ou não de futebol, a gente tem que considerar que é mais uma dinâmica para unir as famílias, né? Para tirar os adolescentes, as crianças e os adultos dos celulares um pouquinho, né? Conversar, risada juntos, interagir. Então esse é um dos lados bons da gente poder acompanhar histórias como essas, das figurinhas, esse troca-troca todo. Parece que é coisa, né? No tempo antigo, que nada, virou uma febre. A partir de agora você vai ver cada vez mais. Agora uma notícia que vem do norte do estado. Em Jaraguá do Sul, a partir de hoje, os ônibus do transporte coletivo vão ter reconhecimento facial. Olha só, reconhecimento facial no busão. Pode rodar. O sistema é novo e o Marcelo já testou e gostou. É bom, né? É fácil de usar, né? É favorável para a gente, né? Que vem para o centro, tem que trabalhar. Já o Regis está na fila e ainda não conhece a novidade. Vamos ver como é que vai ser, né? A nova modalidade já está funcionando. A biometria facial foi instalada nos 68 ônibus da frota. O dispositivo foi criado por uma empresa de Curitiba no Paraná. E o contrato vai durar 20 anos. Tudo funciona automaticamente, ou seja, o momento em que o passageiro embarca, essa câmera registra imagens do rosto. O objetivo do sistema é garantir, além da segurança do usuário, também prevenir eventuais fraudes nos cartões. Bom, nós temos cartões para idosos, para estudantes e também especiais. Então nós temos algo em torno de aproximadamente 100 mil cartões ativos na cidade. Isso não significa dizer que todo esse povo utiliza o transporte coletivo, mas efetivamente estão ativos para serem utilizados. Para quem tentar fraudar o sistema e usar o cartão de outra pessoa, vale o recado da dona Dirce. É bom que ninguém pega o cartão da senhora. Não, não. Só eu mesma. Até porque nós temos informações de pessoas que estavam utilizando o cartão de forma indevida, e isso significa dizer prejuízo para o sistema. Então aquelas pessoas estavam se valendo de uma condição que não tinham direito, e por essa razão acabavam trazendo prejuízo para o sistema do transporte coletivo. Sextou! Amanhã e uma nova frente fria chega ao estado. O dia deve ser de aberturas de sol e bastante nuvens. A gente mostra aqui para você, você já vê chuva para todo lado, e as temperaturas acabam caindo bastante em relação aos últimos dias. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia ao longo dessa semana. Amanhã cestou, mas eu te espero, hein? Até lá! Tchau! 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 Tchau.